Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o Governo Agora. O Brasil acompanha de perto a crise no Oriente Médio e os impactos no preço do combustível aqui no país. Nós vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto saber os detalhes com a repórter Luana Karen. Oi Luana, tudo bem? Olá Roberto, tudo bem? Boa tarde para você e boa tarde para todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Bom, é isso mesmo, com o aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã, isso pode provocar um aumento ainda maior do preço dos combustíveis no país. E o presidente Jair Bolsonaro decidiu convocar uma reunião hoje à tarde para discutir saídas para o problema. A reunião deve acontecer às quatro da tarde e será comandada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com a possível participação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro falou também que conversou com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Segundo o presidente, se o preço do petróleo continuar aumentando nos próximos dias, uma providência deverá ser tomada. Alguns querem que eu tabele, não tem como tabelar, isso não existe, a nossa política não é essa. Políticas semelhantes ao passado não deram certo, a nossa economia está dando certo. Reconheço que o preço está alto na bomba. Graças a Deus, pelo que parece, a questão lá dos Estados Unidos e Iraque, né, o general lá, que não é general, que perdeu a vida, não houve um impacto, não foi grande, ainda foi 5%, passou para 3,5%, não sei quanto é que está hoje a diferença em relação ao nosso ataque. Mas a tendência é estabilizar. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não concorda com a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de taxar a geração de energia solar no país, mas lembrou que a agência tem autonomia. No que depender de nós, não haverá taxação da energia solar. E ponto final, ninguém fala no governo, a não ser eu, sobre essa questão. Não me interessa aparecer de secretários, seja quem for, a tesão do governo é não taxar. Agora, que fique bem claro que quem decide essa questão é a ANEEL, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma agência autônoma. Os seus integrantes têm mandato. Eu não tenho qualquer gerente sobre eles. A decisão é deles. E deixo claro que nós, do governo, não discutiremos mais esse assunto. E ponto final, a taxação da energia solar, no que depender do presidente Jair Bolsonaro e dos seus ministros, é não. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com os presidentes da Câmara e do Senado e que os dois se comprometeram a votar em regime de urgência projetos que proíbam a taxação da energia solar. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho